Olá pessoal, o tema do agora são os unicórnios de 2020. 2020 ninguém vai negar que foi um ano bem complexo, um ano bem desafiador para todos os tipos de negócio e também para todas as pessoas, um ano que testou nossos limites, nossa capacidade de adaptação, mas querendo ou não, foi o melhor ano para os unicórnios, para as startups brasileiras. Foram mais de 10 bilhões de reais captados no investimento em startups, startups, as empresas jovens aqui do Brasil. Então, eu estou aqui com o Júnior Bonelli, nosso expert em empreendedorismo, um empreendedor nato, para discutir um pouco, para a gente relembrar quais foram os unicórnios, são as empresas de valuation de mais de 1 bilhão de dólares que nasceram no ano de 2020. Então, no ano mais complicado que a gente teve, a gente teve grandes bons nascimentos de modelos de negócio, empresas que a gente orgulhosamente pode chamar de unicórnios brasileiros, certo? Vamos fazer essa lista aqui e vamos discutir um pouco sobre ela, certo? Tem coisas bacanas aqui na nossa lista. Então, a primeira que a gente teve em janeiro de 2020 foi a Loft, que reinventou um pouco desse modelo de compra, reforma de imóveis e tudo mais, né? É, a Loft, o Florian e o João Viana são nossos professores aqui, tiveram vários eventos, vários cursos aqui com a Startse, e a Loft tem um modelo de negócio interessante, ela facilita a compra e venda de imóveis, ela investiu numa outra empresa também de decoração, numa outra startup que complementa todo esse trabalho. Então, a Loft, comecinho de janeiro, lá nos primeiros 5 dias de janeiro, a gente já comemorou o primeiro unicórnio de 2020, e a Loft, de fato, se juntou a Quinto Andar, se juntou ao Grupo Zap, que são outros unicórnios também. Então, mercado imobiliário muito bem representado aí no grupo de unicórnios. Legal. E o ponto da Loft, acho o mais bacana do modelo, é que ela retirou um atrito, como a gente chama, uma fricção, de um negócio que era extremamente chato, né? Comprar um apartamento velho, ter que reformar, toda aquela sujeira chatice, demora, frustração, orçamento, e no final ela faz todo esse trabalho e já vende o imóvel limpinho, prontinho, maravilhoso. Então, aquele famoso problema que ninguém queria resolver, né? E facilitou completamente, e no meio da pandemia, é interessante que eles se reinventaram, fizeram a primeira venda de um apartamento através das visitas, com todas por vídeo, e assinatura de documentos à distância, e podendo, você devolver o apartamento depois de seis meses de experimentar. Você pode fazer um test drive do apartamento, não gostou, devolve. Essa é uma reinvenção aí desse mercado imobiliário. Bom, a segunda que a gente tem aqui foi a Vitex, né? A Vitex já é uma empresa tradicional de alguns anos no mercado, é uma plataforma de e-commerce, digamos assim, e foi em setembro de 2020, ali já para o finalzinho também, conseguiu a sua marca de unicórnio brasileiro, né? A Vitex, ela surfou nessa onda do e-commerce, né? Esse ano complicado da pandemia, do e-commerce cresceu loucamente, a Vitex já era uma plataforma super reconhecida, robusta, aproveitou essa onda e cresceu junto, e de fato faz um bom trabalho, e se tornou merecidamente mais um unicórnio brasileiro. Aí agora focado em software, né? Que é interessante também, né? É uma plataforma de software, que talvez, eu não sei se talvez seja a primeira, a primeira SaaS brasileira como unicórnio, a Vitex, mas é muito interessante essa conquista deles também. E fato que o e-commerce agora já não é mais uma opção, né? Depois da pandemia, tudo que a gente viu, então o fato, assim, a Vitex, ela está no mercado, que é o mercado, vamos dizer assim, mais quente que a gente tem agora. Não existe negócio hoje que não vai ter que ter sua plataforma de comércio digital, enfim, acho que isso não é mais uma tendência, uma grande realidade. Então a Vitex aí, com esse aporte que recebeu, com certeza vai conseguir acelerar e conquistar outros mercados, e cada vez mais acelerado. Bom, a terceira que a gente tem aqui é o C6 Bank, né? Que é um banco digital, aí em dezembro de 2020, também já foi no finalzinho, e é o famoso banco digital, né? Sem agência, enfim. Então acho que também é parte do que a gente vê a tradição brasileira de criar bancos, né? Bancos fortes, enfim. O C6 Bank também foi um unicórnio nascido dessa jornada dos bancos digitais, né? É, ele, acho que o C6 Bank, ele é mais um dos bancos digitais brasileiros que são grandes e têm crescido muito nos últimos tempos. Se juntou a outras grandes fintechs também no grupo de unicórnios, que começaram não diretamente como um banco, mas depois foram se tornando bancos digitais. E o C6 Bank, ele tem algumas coisas interessantes, que ele oferece uma gama grande de produtos e serviços, né? Sim. Mais do que outros bancos digitais que já são unicórnios oferecem. Então é interessante o movimento também do C6 Bank. e ele, ali no apagar das luzes de dezembro, a gente achava que seria o último unicórnio do ano e aí no finalzinho do ano a gente teve mais uma grata surpresa. Teve ali, entrou a Creditas também em dezembro, então dezembro foi o mês ali dos serviços financeiros das fintechs, né? Tem a sua missão de oferecer crédito, empréstimo, enfim. E também é mais uma dessas que está ligada ao grande movimento das fintechs brasileiras, né? É, o Sérgio Fúrio, que é o fundador do Creditas, ele é um espanhol que veio empreender aqui no Brasil. O Creditas tinha um outro nome no passado, chamava Bank Fácil, e aí depois o modelo pivotou, né? Um termo muito conhecido no mundo das startups. Fizeram uma pivotagem do negócio, mudaram algumas coisas, trocaram de nome, se readaptaram e agora conseguiram, de fato, esse grande e último aporte, o mais recente, que fez com que eles conseguissem ter esse... entrar nesse seleto grupo de unicórnios sendo uma fintechs que caracteriza muito por oferecer empréstimos com garantia. Então, é muito mais fácil pegar empréstimo no Creditas do que outros bancos, porque eles também criaram esse mecanismo mais amigável de se conseguir crédito. Então, é interessante. E fato que o crédito é uma das alavancas de crescimento da economia. Então, com certeza, com esse movimento, várias outras vão surgir e isso é bacana porque, de alguma forma, acaba estimulando a economia como um todo, né? Então, essa foi a lista dos quatro unicórnios de 2020. A gente já abriu 2021 com um unicórnio, que é Madeira Madeira, né? Já em janeiro. Então, assim, já mostrou a força que 2021 vai ter para as empresas, né? As startups brasileiras. Então, Madeira Madeira, que é um e-commerce de produtos para o lar, para a casa, né? Não sei o quanto você já conheceu eles, em algum momento, Julio. É, o Madeira Madeira é uma empresa... É muito legal ver o Madeira Madeira como unicórnio, porque ele puxou um pouquinho para outro nicho, né? A gente vê, sai do tradicional e entra um pouco no outro nicho. E a gente vai ver movimentos como Madeira Madeira acontecer, talvez, logo em outros setores também. Mercado pet, nessa lista aí, poderia ter entrado, por exemplo, a Pet Love, que recebeu 450 milhões de reais de investimento ao longo da pandemia. Então, muita coisa vai acontecer e, o mais legal, em setores diversificados. Não só nas fintechs, não só no mercado de construção, que é curioso ter três unicórnios brasileiros nesse setor, mas outras áreas também, como Madeira Madeira, como o setor pet, vão se destacar nesse próximo ano. A reboque do crescimento que o comércio digital teve no último ano. Sem dúvida. Então, assim, querendo não, é uma consequência positiva, né? A pandemia forçou vários novos hábitos e tudo mais, fez com que grandes empresas verticalizadas do ponto de vista de especialização conseguissem crescer. Então, Madeira Madeira é a primeira boa coisa que surge de um cenário de 2020 que foi bem desafiador, mas 2021 já começou com tudo, né? É isso aí. 2021 promete ser melhor ainda que 2020 em relação aos investimentos. Tem muito dinheiro no mercado, muita liquidez, está propício para os investimentos nesse tipo de empresa, nesse tipo de negócio. Então, tomara que aconteça de novo uma quebra de recorde de 2021 seja melhor que 2020 para as startups. Tem tudo para acontecer. Então, é isso. Nos vemos no próximo e próxima vez que acontecer, a gente vai trazer aqui para vocês também. Então, nos vemos no próximo tema do agosto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.